Olá, pessoal! Hoje eu vim falar de música. Não preciso nem dizer do poder e a influência que ela exerce em nossas vidas. Com certeza todo mundo tem a sua trilha sonora favorita, não é mesmo? Na Universo, nós buscamos construir os nossos trabalhos, estimular a reflexão e a construção dos conteúdos dentro de um cenário que favoreça a aprendizagem. E através da metodologia da educação lúdica, sistematizada por nós, temos a oportunidade de usar a música como recurso. Através dos sons, melodias, harmonias e letras, é possível criar um ambiente que favoreça a aprendizagem. Diversas instituições, inclusive grandes corporações, têm acreditado na utilização da música como recurso em programas como team buildings e palestras musicais. E são inúmeras as possibilidades, como, por exemplo, a utilização da letra de uma música para estudar a mensagem que ela passa, a influência de cada determinado tipo de som no estado emocional das pessoas e até a construção de células sonoras que se complementam com o propósito de construir uma música junto. É claro que a estruturação de um trabalho com a música passa por uma análise criteriosa na escolha do repertório e das atividades, levando em consideração o perfil do público e o propósito para o qual tudo está sendo realizado. Não basta simplesmente apertar o play e pronto. E para ilustrar um pouco de tudo isso, vou pedir licença ao saudoso e grande compositor Gonzaguinha com um trecho da música Caminhos do Coração. E aprendi que se depende sempre de tanta muita diferente gente Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas É tão bonito quando a gente sente que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá E é tão bonito quando a gente está sozinho por mais que pensa estar E é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração Obrigado por assistir e fiquem atentos que em breve teremos um novo vídeo com Luiz Fernando Grilo Abril